Salve rapa, firmeza, voltando aqui pra falar com vocês no nosso vlog, né? E, mano, matéria especial sobre o capa preta, nossa HQ com o Lourenço Mutarelli, que tá em prevenda aí na Amazon, certo? Infelizmente os book plates, ou felizmente os book plates já vazou tudo, os autografados já foram vendidos, esgotaram aí em duas horas, então nós estamos muito contentes que entrou a meia-noite, que nem o Zé do Cachorro que tá aqui do canto aqui, a meia-noite encarnarei na sua alma, levarei o seu cadáver, né? Então a meia-noite começou a prevenda, duas horas da manhã já, puf, duas, duas e pouca da manhã já era, certo? Então nós ficamos mal felizes, brigadão a quem comprou aí, certo? E daqui a pouco tem uma novidade pra você que comprou o book plate, eu preparei uma novidade pra você que nem o Thiago sabe, Quando esse vídeo for pro ar, o Thiago vai saber o que eu aprontei pra quem comprou o book plate, beleza? E eu queria falar um pouquinho do processo, rapa, olha o trampo que deu pro Thiago lá do outro lado, no Canadá, olha essas páginas aqui, ó, essas páginas são as páginas de tratamento que o Thiago teve que fazer, né? O tratamento que ele teve que fazer pra poder ficar perfeita a impressão aqui no Brasil. Então ele fez esse tratamento e aí eu fiz o direcionamento pra gráfica, Por quê? Porque voltou a prova, vai prova, volta a prova, e quando eu fazia o teste, como são quatro quadrinhos, pra quem não sabe o capa preto, né, ele traz os quatro quadrinhos e são os quatro quadrinhos que estavam esgotados há muito tempo aí, desde 91, por exemplo, tem um que tá esgotado. Então nós trouxemos os quatro quadrinhos e cada quadrinho o Mutarelli desenha e pinta praticamente de um jeito. Esse aqui, ele pinta com esse jeito aqui, né, que é mais aguado, meio aquarelado, né, não é um preto e branco que nem dos outros quadrinhos que ele fazia no começo. E isso tá ficando muito diferente na HQ. Foi um detalhe que fez o Thiago trabalhar bem mais pra unificar as imagens, né? Então parece uma coisa assim, pô, não tem que traduzir, tal, você pode fazer uma capa nova, mas cara, cada coisa ali é um processo. Por se tratar de autor nacional, tem que ter um outro tipo de cuidado, manda a capa, o autor aprova, é uma obra única, então não é uma obra que já tem um encaminhamento de uma editora internacional, não tem uma posição de capa já feita, não tem as guardas já criadas, né? Então foi nosso trabalho, assim, que a gente fez com muito amor, mas foi um desafio também. E começou aqui, ó, tudo começou com Transubstanciação, né, que foi jogada nas bancas em 1991 pela editora Graphic Deller, número 1, certo? Custava 900 cruzeiros. Essa edição aqui é uma edição especial, ela tá soltinha, assim, porque a gente teve que escanear ela. É a edição mais próxima dos quadrinhos reais, né, pra poder serem escaneados, e era a edição do pai do Lourenço Mutarelli, certo? Essa edição aqui original é a edição que pertenceu ao pai do Lourenço, e aí ele pegou essa edição pra gente poder escanear. Por quê? Porque a edição, né, os originais do Transubstanciação já não se encontram mais com o Lourenço, certo? Então a gente teve que escanear da revista mais próxima que seja fiel à original. A minha edição, a edição que foi pra banca, já ganhadora do HQ Mix, né, é uma edição depois dessa. Então essa aqui é a mais fiel, principalmente por causa dos detalhes, que o Lourenço queria muito que tivesse os detalhes aqui. Então foi escaneado aqui, no departamento da Mino. Então a gente tem que agradecer muito a Janaína de Luna e toda a equipe da Mino lá. Salve rapa a toda a equipe da Mino que pegou e escaneou esses originais pra gente e originou a revista e não danificou. Eu agradeço muito que eu pedi, meu, tenta me danificar, porque essas revistas têm uma história comigo muito boa. Inclusive, quando eu ia comprar essas revistas, eu juntava muito dinheiro, trabalhava na padaria, trabalhava no ofício, né, como arquivista. E nessa época eu era muito duro, né, mano? Muito duro. Agora eu sou duro, mas na época eu era muito duro. E aí eu tinha que juntar dinheiro. Essa editora vidente aqui, ó, que lançou Desgraçados, por exemplo. Aqui, ó, Ferrez, Pela Força. Olha só, 1998, mano. Tá ligado? Quando o Lourenço autografou pra mim. E aí eu falei, por favor, quando você... Essa é uma edição de 93, né? Quando você escanear, toma cuidado e tal. Aqui, por que nós levamos essa edição? Porque tinha uma outra página que já não se encontrava com o Lourenço. E paguear a passagem dos scanners das outras, né, também. Felizmente tivemos que usar pouca. Eu tinha a Molucimar, também tá no capa preta. É uma edição da Vortex, certo? Aí tá aqui, ó, Ferrez, cuidado ao seguir os meus passos. Valeu. Essa aqui é de 1998 também, o autógrafo, né? Eu peguei tudo junto, os autógrafos, no dia que eu fui ver ele, certo? E essa edição aqui saiu em 94. Primavera de 1994. É a minha menina Lucimar. É uma edição problemática demais. É uma das Vortex que eu mais amo do Lourenço. E tava super esgotada no mercado. Também tá na capa preta. Vocês não sabem a satisfação que dá pra mim poder permitir, junto com o Tiago, junto com o Lourenço, aos fãs, né, aos admiradores da obra do Lourenço, poderem ter acesso a esse material. Ter acesso a essas quatro edições, que além de estarem esgotadas, às vezes chega na mão do cara debilitada, um pouco mofada, um pouco faltando uma página, arriscada. E é muito digno pro autor nacional que tenha qualidade, né, que seja nova, seja bonita, né, e que também pega os novos leitores, né. Os novos leitores têm acesso. Vai pegar uma mulher de 12 anos, uma menina de 12, 13 anos, pegar uma obra dessa aqui, imagina o que vai fazer com a cabeça dela, né. Vai pegar uma de 15, 18 anos, pode estar surgindo novos talentos aí, a partir daí. E aí, a gente também trouxe a confluência da Forquilha, que é um trabalho enigmático. Tá aqui a sessão das fotos, ó, com a Lucimar e o Lourenço, né. Eles ainda bem novinhos ainda. Eles continuam assim, apaixonados pra caramba. E aqui, tá. Então, vocês veem que cada vez que a gente mostrou algum tipo da obra, ela é diferente, né, os traços e tudo. Unificar isso foi um trabalho que o Tiago teve também. As correções, né, trazer pro vocabulário de hoje, não mudar as palavras, mas trazer pra língua portuguesa, né. As mudanças pra língua portuguesa também foi um desafio aí pro Tiago. Então, eu quero dizer pra vocês que a gente tá muito feliz com essa edição da Capa Preta, onde nós reunimos o tesouro sagrado das quatro edições, né. As quatro edições que há muito tempo estão esgotadas. Fora isso, rapa, eu comecei a fazer um prefácio em 2012, pra edição, na verdade, em 2011, pra edição do Diomedes, né. E aí, no farfalhar das coisas, esse prefácio acabou não saindo no Diomedes em 2012, essa edição acoplada aí da companhia. Então, o que eu fiz? Eu guardei esse prefácio e fiquei reescrevendo ele, porque um dia eu sabia que eu ia usar esse prefácio em alguma coisa. Quando surgiu a oportunidade do Capa Preta, o Tiago falou, meu, você não quer fazer um prefácio pra edição? E o Lourenço também comentou, pô, vamos fazer um prefácio. Eu falei, não, então eu vou finalmente fazer um prefácio da edição, né. E são sete anos preparando um prefácio. Você imagina um romancista que nem eu, chato pra caramba, ficar sete anos preparando ali um prefácio. Eu acho que vocês vão curtir muito o prefácio. Deixem aí nos comentários depois que vocês leem esse prefácio. É um prefácio que eu fiz com muito amor, com muito carinho. Vocês vão perceber ali que tem detalhes das nossas vidas, né, o que eu vivi um pouco com o Lourenço, os detalhes de como eu conheci o trabalho dele. E isso eu acho que casa muito com o que vocês também, como vocês descobriram o trabalho do Lourenço. Sabe? Essa obra tá em 30% de desconto, até dia 2 de dezembro. A gente pensou muito no preço, pra vocês terem acesso no preço. E, bom, a surpresa dos bookplates. Eu guardei aqui a surpresa pra quem pegou o bookplate. O Lourenço, ele recentemente fez um vídeo que ele tirou do Instagram, onde ele falava que quem era o último da fila iria vencer. Ele falou, pô, quem for o último da fila aí, uma hora vai vencer. e a gente vai chegar lá. Então, a gente vai ficar assistindo quem tá no início da plateia. Em homenagem a esse vídeo, que me emocionou muito, quem tiver o bookplate 666, a gente vai mandar um presente exclusivo pra você, autografado pelo Lourenço. E esse presente não é um original. Esse presente é algo pra você pegar, certo? Pra você tocar, pra você pôr na sua mesa. E aí, eu só vou revelar quando chegar na sua casa aí. Então, você que pegou o bookplate 666, quando você receber, manda aí no meu stories, no meu direct, certo? Ou no direct do Tiago, lá no canal Comic Zone. Pode mandar no Instagram dele também. Manda lá, fala, eu peguei o 666, né? Eu vou ter que fazer o pacto. Eu falo, então, beleza, vamos fazer esse pacto aí. E eu vou mandar pra sua residência. Assim que estiver pronto, nós estamos fabricando, tá? O Lourenço vai autografar, nós estamos fabricando exclusivo pra você. Esse primeiro, depois vai ser vendido, né? Mas claro que não vai ter autógrafo, nada, mas o primeiro seu. E com certeza você vai adorar essa peça aí, exclusiva, tá bom? Você vai se surpreender com o que vai chegar pra você. É um presente, por você que acreditou na nossa editora, na Comic Zone, no nosso trabalho, né? Nesse carinho. E pra vocês que ainda não compraram a Canção de Roland, dá tempo ainda, essa obra que é uma obra afetiva, uma obra que fala de família, né? Todos nós vamos envelhecer um dia, então, quem sabe você aqui não encontre uma resposta pra muitas questões que você vai ter ou que de repente você já tá tendo, certo? Uma obra que vale muito a pena, é o nosso primeiro quadrinho, né? Um quadrinho que a gente é muito apaixonado, a gente vai pôr o link aí embaixo também, e o Eternauta, a nossa obra que já tá esgotada, né? Nas Comic Shops, já tá acabando, eu enviei as últimas seis pra Comic Boom agora, então não vai ter mais por enquanto, né? Então, só a Amazon tem, a gente vai pôr aí o link também, aproveita essa Black Friday gigantesca, já compra tudo, se você não comprou o Lourenço, o Capa Preta, já compra, acredite na Comic Zone porque a gente vai trazer muita novidade ano que vem, o Tiago já quase soltou aí no vídeo dele, uma novidade que a gente tá trazendo, não fala Tiago, pelo amor de Deus, né? Nós vamos trabalhar muito nessa novidade também pra poder alegrar vocês aí, certo rapa? A gente tem um trabalho sério, um trabalho que a gente sempre pensa no fã porque nós somos fãs também, tá bom? A Xena Caminhada é nóis! É nóis!